Maiota Clínica Médica, centro de imagens e diagnósticos para a saúde da mulher, ginecologia, obstetrícia, mastologia e exames complementares em ultrassonografia, equipamentos de imagens com recursos avançados e diagnósticos confiáveis. Atendimento humanizado, confortável e ético. Maiota, porque sua vida é absoluta. Dr. Walter Barbosa de Souza Filho, agende a sua consulta. Amém.